Música Na reação desse vídeo, mais uma grande artista desse mundo que vivemos, de um planeta Terra. Nós ficamos muito felizes. Nós sempre estamos abrindo oportunidades para artistas novos. Não só pela questão de dar espaço para esses artistas, mas também para ter gratificação de conhecer novos cantores, novos artistas. A intenção do nosso canal é fazer sempre uma reação com grandes artistas, fazendo alguns comentários, adicionando algumas informações. E desta vez vamos reagir a Ernie Zakri. É a primeira vez que fazemos a reação dela aqui. Se não nos enganarmos ela é da Malásia. E estamos muito curiosos para ver como ela canta, como é a música dela. Mas de qualquer forma, antes de qualquer coisa, se você está inscrito no canal, ative a notificação e nos siga no Instagram. E nos siga no Instagram. Vamos lá para o que interessa. O que interessa agora é Ernie Zakri. Então, vamos reagir. Colbery. Blas! Flora! Flora! Nossa! Wow! Sangat tenang rupanya, tersimpan rahsia Ku bersuara, saat kau perlengar dan ternyata Forbordanya, ku kantongani dan ceritanya Ku bersuara, ku bersuara, ku bersuara Wow Oh, ser Ku bersuara, ku PARA BAN Ku bersuara, ku Tersimi Cara, sensacional. Será que ela consegue cantar. Ela funciona muito com o belche. Ela funciona muito com o belche. Ela funciona muito com o vibrato. Surpreensas Incrível, que voz que ela tem. Ela funciona muito com o belche. mas ela tem uma articulação muito interessante na Vagela. É verdade, ela canta muito bem, ela tem uma agilidade incrível na voz e não surpreende. É verdade, ela canta muito bem, ela tem uma agilidade incrível na voz e não surpreende. A gente fala que sempre ficam impressionados, mas é que nessa questão ela parece que é professora de canto. Então, não surpreende que ela cante de uma forma muito boa, saiba onde inserir e conheça muito bem a sua voz. Mas a questão é que ela tem uma percepção vocal muito boa porque ela conseguiu inserir vários ornamentos e técnicas, mas de uma forma que não tirou emoção, a dramaticidade e toda a essência da música também. Para não ficar algo exagerado, porque não é porque é uma artista que canta bem, porque ele também vai ter uma percepção muito boa da música. Mas ela tem essa percepção e junta tudo e fica incrível. Mas ela tem essa percepção e junta tudo e fica incrível. Sim a favor da música It Oh! Wow! 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 Nossa! Excelente! Excelente! Com ela foi muito bem. Épica, que apresentação épica. Não pode descrever de outra maneira. Eu estou aqui impressionado. Eu confesso que a minha sensação é de ter sido pego de surpresa. Eu esperava que ela fosse ser uma boa cantora, mas eu não esperava que ela fosse ser uma boa cantora a esse nível. Eu esperava que ela fosse ser uma boa cantora a esse nível. É verdade. Ela fez um arranjo vocal de uma forma realmente surpreendente. É verdade. Ela fez um arranjo vocal de uma forma realmente surpreendente. Ela foi muito bem. Ela realmente tem um domínio muito grande da voz. Não só o domínio, mas uma potência vocal realmente excelente. Nós ficamos muito felizes de ter a oportunidade de estar conhecendo. Como eu mencionei aqui no início, nós ficamos muito felizes de conhecer novos talentos. Nós ficamos muito felizes de conhecer novos talentos, grandes artistas. Nós ficamos muito felizes de conhecer novos talentos, grandes artistas. A intenção do canal realmente é essa. É uma das intenções que nós temos de sempre propagar grandes artistas. Principalmente do mundo inteiro. O nosso planeta é tão grande. Então, eu acho que valeu a pena dar espaço para a Anne. Então, eu acho que valeu a pena dar espaço para a Anne. Nós queremos fazer mais reações a ela. Mas, nós precisamos que vocês deixem suas sugestões aqui embaixo. Mas, nós precisamos que vocês deixem suas sugestões aqui embaixo. Tudo o que nós falamos, obviamente, é com base na nossa opinião. Nós queremos saber a opinião de vocês em relação a essa grande artista. Se vocês quiserem fazer mais sugestões a ela, qualquer outra música. Deixe nos comentários que nós terá o prazer de estar trazendo novamente aqui no canal. Se você está inscrito aqui no canal, ative a notificação e siga a gente no Instagram. Se você está inscrito aqui no canal, ative a notificação e siga a gente no Instagram. Nós esperamos que vocês tenham gostado deste vídeo e nos vemos na próxima react. Tchau. Tchau.